Que na verdade, se eu te falar errado, você me corrige, é mais para transporte de tropa, né? Isso, mas para transporte. Você consegue levar ela o mais próximo do objetivo possível, né? Isso. Aqueles ali já é de combate mesmo, né? É de combate, é de combate. Né? Porque tem o... tem o canhão, né? Não sei quantos milímetros é, mas tem o canhão... Tem o 90. Canhão 90, é isso aí. Então é isso, nós estamos conhecendo aqui um pouco aqui dos blindados do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Passou a ser mecanizado e pronto, começou a receber esse blindadão novinho em folha aqui, né? Guarani. Que esse é o Guarani. A tripulação desse aqui, quanto que é? Oito pessoas. Oito pessoas. Oito aqui atrás, é isso? Mais o... Mais o motorista. Mais o motorista e mais o operador. O operador da... E o chefe. Atirador e chefe, né? Ele opera aquela metralhadora que está lá em cima, né? Remotamente... É a Remax. Pela... É isso, aquele... Não é aquela televisão lá, não, né? É um aparelho para poder... Ele vai observar, porque tudo isso aqui é fechado. E aí, ô... Como é que foi a experiência? Ô, foi ótimo. Hã? Você é militar? Sou nada. Pretende ser? Tenho vontade, não. Não tem vontade? Você parte mais para qual área? Qual área que você gosta mais? Eu gosto mais de ficar no computador mesmo ali. Computador? Tecnologia? TI? Engenharia. Mas, atrás de tudo isso é tecnologia, tem que ter o quê? Tem que ter a parte elétrica. As pessoas, as pessoas, os combatentes. É verdade. Não é verdade? É isso aí. Muito bom. Valeu!